Cúmplices de um resgate. Leve o meu celular, é tudo que eu tenho aqui. Neire continua aprontando pra derrubar a nova síndica. Cúmplices, a gente precisa investigar isso a fundo. E a galera decide agir. Vamos seguir o Dinho e ver o que ele vai fazer com aquela sacola, né? Sério? O que ele jogou fora? Ué, não sei. Raquei! Cúmplices de um resgate. Nesta terça, oito e meia da noite, no SBT. O que ele jogou fora?